Vamos lá, tudo bom? Vou conversar com vocês. Eu quero que cada uma se apresente aqui. Não, ele vai apresentar, peraí. Pessoal, aqui tem sete. Eu sei, Luciana, que uma se separou, né? E a outra, a Luana tá onde? A Luana está em casa, em repouso. Certo. Cirugiada. Tá com a família. Foi submetida a uma cirurgia. Arthur, então agora eu gostaria que você apresentasse as suas esposas. Gente do céu. Mas vamos explicar pra quem tá em casa, isso é importante, né? Todas moram aqui? Como é que é? Como é que é a rotina de vocês? Vamos lá. Então, algumas moram aqui. As que os pais não aceitaram aqui não moram. E aí eu quero saber logo de cara quais pais não aceitaram. Ixi, vamos lá, passa o microfone pra ela. Vamos lá. E você mora na casa dos seus pais? Sim, então eu moro com a minha mãe. Eu não moro aqui ainda. É uma fase de adaptação pra ela aceitar. Ela tem uma mente muito fechada ainda. Como é que é a rotina de vocês? A rotina da gente é essa daqui que você tá vendo. Todo mundo se contraindo, conversando, brincando. Agora eu quero saber se ele é romântico. Ah, ele é bem romântico. Ele aparenta ser um homem mais fechado assim, mas com a gente ele é super romantiquinho. O fofinho, nosso ursinho. Mas aí, por exemplo, se elas quiserem trazer um homem pra cá, você também é prova. Na relação sexual. Aí você está tocando no meu maior fetiche. Seu maior fetiche. Inclusive você gosta de ver a sua mulher, suas mulheres talvez, com outros homens. Corretamente. Ou seja, vouê, né? Sim. Eu gosto de ver a prática. E com essa indução, né? Sim. Que faz poder ter relacionamentos com elas. Tá. E diante da sociedade? Como é que a sociedade vê o relacionamento de vocês? Bom, é muito complicado, né? Porque logo de cara se torna uma mentira. Muitas pessoas acham que é marketing, que é publicidade, mas isso não tem nada a ver. Mas aqui, eu acho que assim, o que chama atenção, né? A gente vai botar e tocar numa questão aqui. Que vocês fazem umas fotos mais ousadas nas redes sociais. E a minha pergunta é, essa situação, você acaba ganhando dinheiro com isso, de alguma forma? De certa forma, monetiza. Você monetiza. Então, por isso que as pessoas, de repente, se questionam. É verdade? É verdade? O que que, entendeu? Não é verdade? O que traz é curiosidade, né? Todo mundo quer saber como é que realmente funciona. Isso não é montado. Não é montado. Quem é que banca a casa, todo mundo divide as contas, como é que é isso? Eu vou te responder fácil, porque eu faço esse levantamento mensalmente. 70 mil. O quê? 70 mil. Você tá ganhando bem, hein? Gente, do céu. Você gasta 70 mil reais? 70 mil. Tem que ser tudo novinho, assim? Não. Não? Não.